Agora, vem pra cá porque minha querida Kelly Martins já vem chegando aqui no estúdio, porque é o seguinte, Kelly, tudo bem? Bom dia, minha querida, como você está? Bem, bom dia pra você, pra todo mundo. Olha, Kelly, tem uma situação bastante chata, né? Que a gente começou o programa falando, que é a situação dos trabalhadores. Muita gente está desempregada, buscando emprego, né? A gente falou dos MEIs agora, né? Que muita gente ficou desempregada, acabou investindo no seu próprio negócio. Mas tem pessoas que querem se inserir novamente no mercado de trabalho e acabam sendo vítimas de golpistas, né? Exatamente, Rudi. Infelizmente é isso que acontece, muitos golpistas aproveitando dessa fragilidade do trabalhador, do desespero de uma vaga no mercado de trabalho e aí sim, aplicando golpes aqui em Mato Grosso do Sul, na Casa do Trabalhador, onde são oferecidas diariamente várias vagas. Então, como que eles agem? Eles aproveitam o fato de várias empresas estarem cadastradas, terceirizadas e esses golpistas se passam por funcionários dessas empresas e conseguem o telefone do trabalhador. Eles ligam, entram em contato, dizem que são os funcionários e que vão dar um jeito dessa vaga ser garantida para este trabalhador. Só que é preciso o seguinte, fazer um depósito no valor de R$ 400, uma transferência via Pix. E o trabalhador, neste desespero, infelizmente ainda, né? Nós estamos em 2021, muitas pessoas desempregadas, vai lá, faz a transferência. Depois descobre que caiu em um golpe. Mas, Kelly, o problema disso, muitas vezes as pessoas estão tão desesperadas, estão tão necessitadas de um trabalho, de um emprego, de uma renda. E, infelizmente, esse desespero acaba cegando o trabalhador. Exatamente. Muitas pessoas, viu, meu povo, né? Esse tipo de golpe não é de agora, mas com a pandemia se intensificou, porque os golpistas também se aprimoraram, mudaram seus modos operantes, ou seja, o modo de agir. E tem gente que, olha o absurdo, tem trabalhador que está desempregado, faltando comida em casa, muitas vezes, pegando dinheiro emprestado, pega um dinheiro emprestado para poder pagar esse golpista na esperança de ter o emprego. Exatamente. E o golpista ainda se passa por funcionário da casa do trabalhador. Como eles têm o cadastro e, de alguma forma, têm acesso a esse cadastro, que o trabalhador fez, requerindo ali uma vaga, então eles têm informações importantes, sigilosas, do trabalhador. E eles se passam por esses funcionários, dizendo que poderia dar um jeito, poderia facilitar aí o acesso. Só que isso é uma mentira. Nós sabemos que a Casa do Trabalhador trabalha com um procedimento ali totalmente mais sigiloso, mais formal. Inclusive, Rúdio, eu conversei com o coordenador, com o diretor da Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas, o Nuna Viana, e ele explica um pouquinho sobre isso. Vamos acompanhar juntos? Bora, vamos ver. O trabalhador que procura a casa, ele tem o cadastro, ele vê as vagas, o perfil dele. Então, é um alerta à população para não cair mais um golpe dessas pessoas de má fé. O que que faz? Quando ligarem para vocês, quando pedirem o depósito, pode vir aqui da Casa do Trabalhador, que a gente vai explicar certinho. Mas não caia nesse golpe. É mais um golpe que está acontecendo aí na cidade. Aconteceu a parecida da boate essa semana. Campo Grande teve várias Casas do Trabalhador no estado, que já aconteceu. Exato. Nós vimos aí o relato dele, né? Justamente explicando como que é esse procedimento. Inclusive, a Casa do Trabalhador, Rúdio, ela ampliou o atendimento. Nós tínhamos esse atendimento das sete até uma hora da tarde. Desde a semana passada, a Casa do Trabalhador passou a atender das sete da manhã até as cinco horas da tarde, sem intervalo para o almoço. Então, você que tem alguma dúvida, é só ir à Casa do Trabalhador, receber uma ligação, se passando, alguém disse que é funcionário, alguém te chamou, vai lá, tira essas dúvidas. E outra coisa, nós temos também o aplicativo, o Aplica Mais, Aplica Mais Trabalhador, que você pode baixar no seu celular e fazer o agendamento. Lá também há várias orientações, telefones para contato. Então, assim, cuidado com esse golpe. Gente, não se desespere. Deus sempre sabe o que faz e na hora certa vai vir a tão sonhada vaga e a recolocação no mercado. Não vai cair na lábia de golpista, não, entrar em desespero, pegar dinheiro emprestado e piorar ainda mais a sua situação.